Deus chama a gente pra um momento novo De caminhar junto com seu povo É hora de transformar o que não dá mais Sozinho, isolado, ninguém é capaz Por isso vem, entra na roda com a gente Também, você é muito importante Por isso vem, entra na roda com a gente Também, você é muito importante Vem, não é possível crer que tudo é fácil Há muita força que produz a morte Gerando dor, tristeza e desolação É necessário punir o pão Por isso vem, entra na roda com a gente Também, você é muito importante Por isso vem, entra na roda com a gente Também, você é muito importante Vem, a força que hoje faz brotar a vida Atua em nós pela sua graça É Deus quem nos convida Pra trabalhar, o amor repartir e as forças juntar Por isso vem, entra na roda com a gente Também, você é muito importante Por isso vem, entra na roda com a gente Também, você é muito importante Por isso vem, entra na roda com a gente Por isso vem, entra na roda com a gente Também, você é muito importante Por isso vem, entra na roda com a gente Também, você é muito importante Por isso vem, entra na roda com a gente Também, você é muito importante E por isso vem, entra na roda com a gente também E por isso vem.